Muito bem, eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu estou nesse momento conversando com vocês e lendo a respeito dos ataques que estão sendo encetados nesse momento a partir dos bombardeiros estratégicos russos T-195 contra a Ucrânia. E disse para vocês o seguinte, atentem porque esses ataques são dirigidos contra instalações de inteligência. Mais hora menos hora, mais dia menos dia, isso vai repercutir, isso vai repercutir no dia que a Rússia proibiu temporariamente a exportação de munições, de diversos tipos de munição em meio a esse conflito. Então o governo russo temporariamente baniu a exportação de vários tipos de munição a partir do fato da demanda em relação a esse conflito, não resta dúvida disso. Enquanto defesas aéreas russas continuam trabalhando em Kursk, continuam chegando imagens de Kursk, mostrando que Kursk segue sob ataque. Há uma informação que chega para nós nesse momento, várias fontes confirmando que drones iranianos, e todas essas notícias estão imbricadas, drones iranianos estariam nesse momento atacando algumas sedes dos curdos no Kurdistão iraquiano, vamos elaborar essa notícia na medida em que ela chega de maneira mais detalhada, então me parece que aquela concentração de tropas que o Irã fazia na fronteira do Kurdistão significa alguma coisa a mais, alguma coisa a mais. O Zelensky falou agora há pouco a respeito de uma potencial ação militar na Transnistria, que seria impossível sem o consentimento da Moldávia, o que já sugere que pelo menos esse assunto foi aventado hoje em que sinal. O embaixador de Moscou, em Londres, se você tem a abertura de uma oficina de fabricação de defesa britânica na Ucrânia, isso se convertirá em objetivo legítimo para as forças russas, falando a respeito de anúncios da Grã-Bretanha em relação ao estabelecimento de fábricas de munição na Ucrânia, o que seria talvez mais fácil para ser atingido pelos russos nesse momento no contexto do conflito, inclusive a nível político, inclusive a nível político. Vou reiterar para quem está chegando agora que a Polônia, dentro dessa coisa de que sinal aí, a Polônia dando as informações que está fornecendo material bélico adicional para a Moldávia, que está fornecendo, boa noite, obrigado Francisco Marques, obrigado mais uma vez Alexandra, e diz que está fornecendo para preservar a independência da Moldávia em relação à Rússia, tá? Vejam vocês.